Bom dia pra você que tá chegando, amigos da Gol TV, eu sou o Jonas Estelma, eu tô chegando nessa manhã de terça-feira com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado, na moral, deixa o seu like, inscreva-se que você vai ajudar demais a gente, você vai ajudar demais o nosso crescimento, a pauta do nosso vídeo de hoje mais uma vez vai se iniciar falando sobre o Bahia, vai falar sobre o Rogério Senne e a possível volta para o jogo contra o Cruzeiro do Biel, o Senne muda ou será mudado? Vamos trazer tudo pra você nesse vídeo desta manhã também vou falar sobre o clube de regatas do Flamengo, que o Felipe Luiz vai fazer nesses dias que tem pra treinar a data FIFA pra melhorar ainda mais o Robro Negro e o Zico disse o seguinte, ó, o problema do Gabigol era o Tite e vou trazer também as últimas informações sobre a equipe do Fortaleza, atacante tá 8 jogos sem fazer gol isso e muito mais nesse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, vem com a gente, bate no peito, porque aqui é GolTV meus amigos, a parada é o seguinte, vamos chegar aqui, aqui na GolTV a gente respeita os companheiros de imprensa aqui na GolTV a gente dá os créditos devidos às informações, mas a gente também aqui é muito sério a gente aqui é bastante profissional, a gente aqui não tá simplesmente por like você pode ver um canal em franco crescimento, a GolTV com o Léo Andrade, com o professor Marcelo Buarque que já trabalhou 20 anos aí no Flamengo, foi técnico de seleção, o Clóvis que apitou grandes clássicos aqui no Rio de Janeiro, é ex-árbitro da Federação Carioca de Futebol tem o Daniel Charles Schmidt, por trás das câmeras tem o Michel, Michel Moraes faz um trabalho espetacular na edição dos vídeos, tem o Yuri que trabalha nas edições da capa, então assim, não é só o Jonas Stelme o Léo Andrade que aparece aqui, tem muita gente por trás que faz a coisa acontecer e a gente não tá de brincadeira aqui, a gente não tá de sacanagem aqui, a gente tá fazendo um trabalho sério honesto, né, falando de todos os clubes, dando ênfase efetivamente aos clubes do Nordeste que é muito esquecido ao longo da história do futebol brasileiro e agora tá ressurgindo das cindas e muita gente agora resolveu falar do futebol aí do Nordeste, falamos também evidentemente dos clubes do Nordeste, como o clube de regatas aí do Flamengo, falamos também as coisas que estão acontecendo no mundo do futebol no todo, tá bom? o trabalho é sério, o trabalho é honesto, nós trouxemos aqui a informação em primeira mão do Everton Ribeiro nós trouxemos, foi confirmado pelo staff do jogador, o próprio empresário do zagueiro ex-Botafogo Dória confirmou o contato aí do Bahia o próprio Cadu Santoro confirmou lá atrás, quando ninguém falava e achava improvável um possível interesse aí do Bahia no Gabriel Barbosa, o Cadu Santoro eu acho que confirmou até mesmo aí pro Barauna que efetivamente ele tava de olho falei com pessoas aí do Bahia que me confirmaram, a gente está monitorando a situação aí do Gabriel Barbosa nos últimos dias foi confirmado também, é que houve uma procura mais recente pra poder entender se o Gabriel vai continuar, vai renovar, se já tem um acordo com outra equipe outras coisas que foram surgindo e que foram confirmadas, como interesse no Júnior Alonso o pai do jogador Marlon e o próprio Marlon confirmando, o lateral esquerdo é do Cruzeiro a procura da equipe do Bahia pra contar com o atleta antes mesmo do Bahia ele fechar com o Iago Bordutti então aqui o trabalho é sério, a gente não tá de brincadeira a gente faz o nosso trabalho respeitando os companheiros a gente não tá aqui pra atestar ou muito menos corrigir ou desmentir a informação alheia nós trouxemos a informação aí nessa semana, aliás, nesse dia foi ontem essa informação que eu apurei e foi confirmado, de que havia reuniões, de que houve, havia não, houve reuniões internas pra poder ajustar as situações envolvendo o treinador Rogério Senna o andamento é do trabalho, colocar todas as nuances, se vale a pena permanecer, se vale a pena uma mudança drástica e se há essa necessidade de uma mudança drástica, quais os nomes que tem no mercado que pode, de alguma forma, fazer com que o Bahia suba de patamar essas reuniões, elas acontecem, aconteceu sim, ela aconteceu então, evidentemente, eu vi alguns jornalistas, alguns lá de São Paulo que esqueciam que o Bahia existe, descobriram o Bahia agora agora descobriram o futebol e do Nordeste, por conta do Bahia e também por conta do Fortaleza e aí, esse mesmo jornalista, lá atrás, disse que não tinha nada com o Lutz, o Lutz tá jogando aonde? lá atrás, disse que não existia nada entre Everton Ribeiro e Bahia, o Everton Ribeiro, ele tá jogando aonde? já disse lá atrás, tava muito certo a saída do Cauli pro Palmeiras, o Cauli, ele tá jogando aonde? enfim, então assim, a gente faz o nosso trabalho sem tentar desmentir ninguém traz algumas informações, aliás, alguns trazem algumas informações mas é muito fácil você querer analisar o fato depois que alguém trouxe uma informação ninguém falava sobre a reunião envolvendo alguns dirigentes e uma cúpula do Grupo City pra tentar ver se a permanência do Rogério Senna era danosa ou não se era necessária uma mudança drástica ou não, ninguém falava disso e eu trouxe aqui um monte de gente agora, tem um monte de informações falando o seguinte não vai cair, eu falei com uma fonte que não tem nada a ver apurar uma informação em cima de uma outra informação é muito fácil o difícil é você trazer uma informação exclusiva como nós trouxemos aqui e a gente vem fazendo, a gente tá fazendo o nosso trabalho crescendo aqui no dia a dia com respeito agora é muito fácil, grande parte dessa imprensa tradicional, como chamam quando tava na TV ou no Sport TV ou qualquer outro canal criticava os youtubers, criticava que não são jornalistas e muitos ainda fazem isso, né? que não devem participar das coletivas de imprensa que não devem ser levados a sério aí a partir do momento que tomam um pé na bunda eles montam, a primeira coisa que eles fazem é montar um canal de YouTube então mais respeito com jornalistas e com os influenciadores que fazem um trabalho sério um trabalho de apuração, um trabalho de informação aqui no YouTube que tá muito mais claro, muito claro que o mundo ele tá mudado e efetivamente a informação chega muito mais rápido aqui via internet pra quem não me conhece, acho que eu caí de paraquedas aqui eu sou o Jonas Stelman, eu tô no jornalismo desde 2010 passando por algumas rádios aqui do Rio de Janeiro eu sou trajado do rádio, acho que dá pra perceber pela minha entonação, né? pela forma que eu falo, eu vim do rádio estagiei já na Rádio Globo, fiz escola de rádio passei pela Alternativa Esporte Costa Doce, várias rádios, várias rádios frequência máxima, enfim, várias rádios trabalhei alguns canais importantes que cobrem futebol aqui no Brasil e agora a gente tá aqui na Gol TV e a coisa que eu escolhi é o seguinte vamos dar ênfase e vamos falar de quem pouco se fala que é o futebol do Nordeste então a gente tá com muito profissionalismo, muita seriedade eu sei que a gente vai trazer uma informação alguém vai tentar desmentir essa informação mas aqui não é o nosso intuito mas saiba que a gente não tá aqui apenas por like a gente não precisa tá aqui apenas por like a gente tá aqui pra deixar você extremamente bem informado e é por isso que é necessário que você ajude a gente crescer infelizmente ou felizmente pra gente crescer é preciso, além do seu like, dar a sua inscrição, tá bom? se você gosta aqui do nosso trabalho, beleza, continua com a gente se você não gosta direito, todo o seu, todo o seu mas a gente tá se esforçando pra fazer um trabalho grandioso pra cada um de vocês falando de futebol no todo e também valorizando muito o futebol do Nordeste beleza? falamos sobre a situação do Rogério Sen como eu disse anteriormente, algumas pessoas desmentiram não, que a informação que eu tenho aqui não tem evidentemente eu não falei em momento algum hipótese alguma de que o Rogério Sen iria ser demitido basta ver o vídeo de ontem que vocês vão ver que não falei que o Rogério vai ser demitido agora, não precisa ser muito inteligente pra gente saber o seguinte se houve uma reunião, e essa reunião houve e quem me desmentir aqui, eu mostro até fotos do momento da reunião evidentemente eu não vou fazer porque senão eu perco o que é mais de precioso no jornalismo que é a fonte se houve uma reunião e se essa reunião é de praxe ou não pelo que eu fiquei sabendo não é uma reunião pra poder analisar o momento aí do Bahia e efetivamente, analisando o momento coloca na mesa a permanência ou não do treinador se o treinador vai conseguir ou não sair desse momento complicado porque é um momento difícil por mais que o torcedor do Bahia ache não, mas a gente está muito bem não está o investimento é alto o Bahia tem um time melhor do que mais do que a metade dos times do campeonato brasileiro o Bahia deu provas que pode jogar um futebol muito melhor do que vem jogando e está nítido dentro do elenco está nítido olhando os jogadores que o Bahia não sabe mais o que fazer e que o Rogério Senna não sabe mais o que fazer então o que tem irritado o torcedor você pode ter certeza, torcedor que tem irritado também a diretoria tem irritado ali a alta cúpula do Bahia o que tem irritado? a passividade do Rogério Senna e a falta de senso pra entender que o time precisa de uma mudança que não adianta ele perder um jogo e no outro jogo ele entrar com o mesmo time achando que só na conversa vai acontecer porque na conversa não está dando certo então isso tem irritado muito e essa reunião, mais uma vez ontem à noite eu fiz contato pra tentar entender cara, essa reunião é de praxe essa reunião ela sempre acontece e me foi eu falo assim Jonas, a gente sempre tem reuniões sempre há reuniões pra poder falar do que está acontecendo reuniões com o financeiro com o marketing mas essa reunião foi no momento inopinado pra gente discutir e entender o momento aí do Bahia o que pode ser feito pra poder melhorar e sim a saída do Rogério Senna e a troca da comissão técnica foi colocada à mesa foi discutida sim então cabe a mim como jornalista confiando na fonte que eu tenho trazer essa informação mas em nenhum momento eu trouxe a informação de que o Rogério vai ser demitido se há uma reunião pra conversar sobre isso é porque já passa na cabeça de dirigente e da alta cúpula do Grupo City do Bahia enfim se é válido ou não uma troca de treinador a gente sabe que o Grupo City ele não tem essa característica a gente sabe que o Grupo City ele gosta de iniciar o trabalho e terminar com a mesma comissão técnica e no final do trabalho fazer uma avaliação mas como eu disse anteriormente nos vídeos anteriores e volto a ressaltar a ida do Bahia por mais que algumas pessoas falem não, o Grupo City ele tá pensando daqui a 10, 20 anos não está o Grupo City é uma empresa que investe muito mas ela também gosta muito do retorno ela quer o retorno ela quer o retorno tanto da marca ela quer o retorno tanto financeiro ela quer o retorno futebolista e esportivo também e o alto investimento que foi feito um retorno necessário pra que o investimento ele continue sendo feito ainda de forma mais preponderante é a classificação pra Libertadores da América então não se engane o Grupo City não tá satisfeito com o que tá acontecendo e muita gente acha que o Grupo City já tá feliz da vida só por ir pra uma Sul-Americana não está o investimento ele foi feito pra que o Bahia possa ir pra Libertadores fato esse que não vai a mais de 30 anos aí se eu não me engano e aí meus amigos como tá o título aqui da live o Biel ele tá treinando o Bahia volta a campo pra poder enfrentar a equipe do Cruzeiro vai ser um jogo complexo um jogo muito difícil os dois estão coladinhos ali na tabela do Campeonato Brasileiro o Bahia tem dois jogos fora de casa e como eu trouxe no vídeo anterior esses dois jogos é preponderante pra que se consolide a permanência ou se volte a discutir uma saída do treinador Rogério Senne porque duas derrotas se o Bahia sai pra disputar fora de casa seis jogos e volta zerado o Bahia já vai perigar ali pro meio da tabela pra baixo e aí meus amigos um transatlântico pra você tirar ali desatracar um barquinho teco teco você mas um amigo puxa ali e tira pra você desatracar um transatlântico como é o Bahia irmão é difícil pra você desencalhar um transatlântico é muito complicado é muito difícil e a tendência é ir afundando cada vez mais a cúpula né os torcedores os jornalistas todo mundo chegaram à mesma conclusão é preciso ter uma mudança além da postura é preciso ter uma mudança de peças e só o Rogério Senne que não está enxergando isso mas pelo que parece pelo que a gente está sabendo o Rogério Senne vai aproveitar essa parada da data FIFA pra tentar mudar um pouco o panorama e quem sabe mudar algumas peças inclusive colocando em campo Ademir a volta do Biel e também o Lúcio Rodrigues a informação que eu tenho é que o Rogério Senne está perdendo a paciência também com essa formação na cabeça dele ele está dando a minutagem para os jogadores mas eles não estão entregando a gente entende também porque você vai botar um lateral direito para jogar na esquerda ele pode até render mas vai render pouco não é a posição dele só foi um exemplo porque se você for analisar o meio campo do Bahia aliás a linha de frente do Bahia todo mundo está um pouco improvisado o Everaldo que é um 9 ele está jogando de ponta o Cauli que é um segundo volante o meio está jogando de falso 9 o Tassiano que é um baita segundo volante está jogando de ponta ali pela direita ou um atacante enfim então fica um bololô como eu disse anteriormente deu muito certo em alguns momentos você fazer as improvisações mas eu sempre trago isso se o cano da tua casa quebrar no domingo à noite você não vai achar nada aberto para comprar um cano novo você vai improvisar e aí vai dar jeito naquele momento mas na segunda-feira pela manhã você tem que ir na casa de construção e comprar um cano porque aquilo é uma improvisação improvisação ele já fala é algo momentâneo é algo que vai só improvisar e depois você vai ter que colocar algo eficaz ali então meus amigos existe sim uma pressão sobre o trabalho do Rogério Senne e o Rogério Senne sim já está treinando para tentar mudanças mais drásticas e essas mudanças passam além de condição técnica tática psicológica de postura uma mudança de peças também Biel voltando o Ademi vai ter mais oportunidade já se pensa numa entrada numa minutagem do Lúcio Rodrigues porque é uma das maiores contratações aliás é a maior contratação da história do futebol do Nordeste então na minha humilde opinião Rogério ou você começa a mudar ou você vai ser mudado inclusive essa mudança essa mudança já é pauta já foi pauta de reunião lá no Bahia se vale a pena a troca técnica ou se vale a pena manter aí correr risco de estar fora da próxima Libertadores da América tá bom vamos falar sobre o clube de regatas do Flamengo rapidamente porque o Zico abriu jogo sobre o Tite meus amigos é o Tite saiu aí do Flamengo deve ter sido meio amargurado não deu entrevista não postou nada não agradeceu em momento algum enfim e aí a postura do time do Flamengo logo após a saída do Tite deu o que falar porque é um Flamengo com dois jogos do Felipe Luiz com uma postura completamente diferente e aí todo mundo assim cara será que o Felipe Luiz já mudou a cabeça a dinâmica desses jogadores e o Zico que ele não se omite das perguntas enfim ele sempre tem resposta pra dar ele falou muito sobre o Gabriel Barbosa que acredita no retorno do Gabriel Barbosa que o Gabriel pode sim voltar a ser aquele atleta que foi algum tempo atrás e pasmem diz o seguinte o problema do Gabriel era o Tite e eu vinha falando isso aqui algumas vezes imagina você que tá me assistindo agora aqui na Gol TV você tendo que acordar cedo pra ir trabalhar todo dia num ambiente onde você sabe que você não é bem quiche e você não é querido aí o teu chefe chega lá fala com todo mundo e cumprimenta todo mundo e te olha e finge que você não existe cara você vai ficar desmotivado você vai estar num ambiente ruim foi mais ou menos isso que aconteceu com o Gabriel Barbosa ele sabia que com a chegada do Tite o ambiente pra ele seria muito ruim evidentemente que o Gabriel não é nenhum santo ele teve muito muito a ver com esse mau momento até porque com outros técnicos ele também vinha caindo bastante aí de rendimento mas com o Tite ele se largou não corria mais não se esforçava porque ele sabia que não adiantava ele dar o máximo dele que no próximo jogo o decisivo seria o Carlinhos que pasme nem tá sendo mais relacionado aí pela nova comissão técnica do Flamengo e sequer estava sendo relacionado pelo próprio Tite antes dele ser demitido então o Zico meus amigos abriu o jogo falou que a saída do Tite pode impactar positivamente para o Gabriel Barbosa e o próprio Marcos Braz abriu o jogo com a raiz a simplícia falando o seguinte agora com o Felipe Luiz a gente tá pensando em renovar com o Gabigol em falar em Gabigol em falar em atacante a gente viaja vai lá pra Fortaleza porque uma das principais peças do time do Voivoda o Luchero tá numa seca de gols oito jogos sem fazer gols será que ele já esgotou ali a quantidade de... porque meus amigos ele começou um ano com tudo um dos principais artilheiros do campeonato um dos principais ou o principal artilheiro do próprio Fortaleza ele não faz gol há oito jogos e tem preocupado porque internamente tá percebendo que essa seca do Luchero ela tá impactando negativamente pra autoestima do atleta e também pra confiança do jogador em contrapartida o Renato Kaiser que foi trazido de volta lá da equipe do Cristina ele tava lá e o Voivoda foi ligou o Kaiser volta pra cá porque a gente precisa de você ele tem entrado e tem entrado muito bem mas o Luchero ele tem crédito com a torcida ele tem crédito também com a comissão técnica mas tá incomodando demais essa seca de gols do principal artilheiro da equipe do Fortaleza data FIFA meus amigos não tem jogo não tem futebol a gente vai tentando apurar e trazer algumas informações pra você pra deixar você sempre muito bem informado lembrando vídeos todos os dias 8h30 da manhã tem live 7h da manhã aqui com o Léo Andrade professor Marcelo Buarque ex-técnico da seleção brasileira de base treinou o Flamengo lá na base do Flamengo por mais de 20 anos é uma equipe muito qualificada pra trazer o melhor do futebol pra você um forte abraço saudações tamo junto bom dia boa terça valeu uh Tchau, tchau